Prepare sua pinça, Paula Lima. Lá vem a Desirê. Cresci ouvindo música, família de músicos, paixão da minha vida. Sempre que tiver oportunidade, vou estar dentro. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem. Parece uma boneca. Como é seu nome? Desirê Moraes. Você é daqui de BH? Sou. E o que você vai apresentar pra gente? Vou cantar um samba. Ó Maria, rosa e pretinha, mais que lá puta. Nessa cozinha, o povo mineiro tem tempero na mão. Corante de urucum, alho ou manjericão. Panela de ferro, chaleira do ceição. Frango, hora e pronóvis, angu e macarrão. Bata a lenha nesse fogo e pele no feijão. Marco. Você assistiu o outro, Ídolos? Assisti. Quantas vezes eu falei que a pessoa tem que se preocupar com repertório? Repertório, explicando pro Brasil, é uma música que a maioria dos brasileiros conhece. Então, repertório é fundamental e faz parte de um quesito para ser ídolo. Com certeza. Calaíno. Então, independente da escolha de repertório, você sabe que ainda tem que trabalhar muito, se é que é possível, pra se transformar num ídolo. Independente do repertório. Sim. Pra mim é não. Marco. Não. Não, meu também. Três não, Zezirê. Obrigada por ter vindo. Tchau, tchau. Muito bom pra vocês. Muito obrigado. Obrigada por você também. E aí? Eu fiz essa vez. Por que você foi reprovada? O que aconteceu? Questão de repertório. Você mandou uma música que não é conhecida. Conhecida aqui em BH, mas não no Brasil. Tchau, Brasil. Um beijo. Até mais. Tchau, Zezirê. Até mais.